A CIDADE NO BRASIL Os últimos seis anos a enfrentar condições extremas, experiências únicas pelas quais o astronauta teve de passar desde que entrou para a Academia dos Astronautas da Agência Espacial Europeia. O ponto alto na carreira de um astronauta é naturalmente um voo espacial, é para isso que estamos aqui. Mas há muitas oportunidades fantásticas ao longo do caminho e eu tive a sorte de participar nelas. Oportunidades que são realmente únicas, coisas que eu teria gostado de fazer mesmo não sendo astronauta. Depois da formação em Colónia na Alemanha, Mockensen trabalhou com parceiros internacionais onde aprendeu o necessário para viver e trabalhar em órbita. A sua missão é curta, oito dias na Estação Espacial Internacional. Aqui vai realizar uma série de experiências. No laboratório, o Columbus da ESA vai conduzir, entre outras coisas, estudos de telorobótica. Mesmo sendo poucos dias, é valioso para estudar o meu corpo, para ver a velocidade, a que alguns dos efeitos negativos se manifestam e quais as repercussões que têm em apenas dez dias. Espero que possamos comparar esses dados com os de astronautas que estão lá em cima seis meses ou até um ano. O responsável pela missão fica no espaço seis meses. Mockensen e Eimptov regressam à Terra a 11 de setembro. Apesar desta viagem ser de trabalho, Mockensen espera ter tempo para desfrutar da espetacular vista. Mısıtá cá. Mließen universalmente. Mão, ну, olha ação. Música Música Música